Não tem louco pra tudo não, cara, tá maluco Esse é o primeiro em quatro do... Na verdade, o primeiro em quatro a minha vida Fala mesmo, galera! Mais uma vez o Dada na Área Hoje, nesse vídeo, vocês nem sabem onde é que eu tô Tá eu e o meu parceiro aqui, o Eric Vamos dar um peãozão aqui na Interpraias Pra quem não conhece, fica em Balneário Camboriú É um lugar muito massa Eu nunca consegui fazer esse rolê Uma porque tava trabalhando E outra porque não tinha dinheiro E outra porque não tinha carro Aí agora nós não temos um carro Nós temos um Uno que, né? Por si só, já todo mundo sabe que isso é uma máquina Não é um carro E tá aqui, tanque praticamente cheio O ar-condicionado estralando Hoje quase pegamos chuva Agora o solzinho parece que deu uma colaborada Pra nós conseguir produzir esse vídeo Eu vou colocar a GoPro na cabeça E nós vamos dar aquele rolezão insano Pela Interpraias Só que antes de mais nada Já deixa aquele like Coloca um comentário muito top aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Que isso é muito importante Pra você estar recebendo todo o conteúdo Que a gente tá publicando Então fica aí até o final do vídeo Pra conferir tudo o que vai acontecer Nesse vídeozão Que vai ficar muito louco Valeu, fica com o vídeo aí Então bora lá Vamos dar aquele rolezão Por Interpraias Deixa eu desligar o Radio Club E não só o escape Diretaço Eu só tenho que ficar ligado Porque eu não lembro Onde é o radar Faz mais ou menos um ano Um ano e meio que Eu não tô mais vindo pra praia Então Eu não faço ideia De onde tem radar E onde não tem Mais bora Dá um rolezão Meticalização Eletrônica É muita pressão Tá maluco Primeira vez Com o Uno Dando um rolezão Na praia Cara Sensacional Fazer esse rolezão aí Estamos aí junto com o Eric Andando aquela assessoria Aí no negócio Rapaziada Segue aí Se inscreve Tem muito conteúdo do Tóquio Bora, bora Que vai Vai ficar muito louco Esse vídeo Que loucura Que a nossa Tá maluco Fizeram um negócio Pra fazer uma balada Aí será Tá igual o Rocco Tá igual o Rocco já Não, mano Olha aí, ó Olha essa, velho Na verdade Agora já estão visto Mendo, né Não vai dar nem pra dar Um acelero muito longo Aí Aí sim, ó Aí sim A ostentação Táxi de Corona Sando o Boner Que vez de brincando Só aqui Vai pro É O Neira berrando Uma máquina Máquina dessa Tá aí Penónimo Tomara que ali É uma pedra Uma pedra rachada Então com a Arinha Não tem muita gente É É um cala É um cala É um cala É Eu sempre paro ali Eu tô muito sempre paro Aí na verdade Galera, né É um cala Meu Deus, passou reto Fiquei olhando pra moto E arranquinha uma tartaruga do lugar, coitada E aí o Ibama vai vir me buscar Já que eu tô matando a tartaruga Primeiro rolê na praia Primeiro rolê na praia Já vai A sorte A sorte de Tugger, que se ele me parar e quiser alegar que eu tenho que apresentar o carro com o escape original O escape tá no porta-malha e o ferramenta tá aqui Eu já coloco o escape lá Não, não, o escape da frente vai mal Só encaixa ali, engata a borracha e ó Tchau pra quem não mora Tá maluca, que impressão né galera Nós estamos preparados Não importa que vem o sol né cara É, o importante é o que importa na verdade Ah, olha aí Caralho Por que essa gente não trabalha esse carro Não escuta o ronco Os dois caras vão se treinar também Bom galera, pra quem não conhece esse aqui É o Bambu de Balneário Inter Praias Naranjeiras Na verdade É Unipraia se eu não me engano Era uma vez o nome do bondinho Era muito louco isso aqui Só não vou mostrar com o teto solar Que eu deixei fechado, tá ligado? Mas esse é o Parque Unipraias Pelo menos na época que eu vim Era Unipraias É um lugar massa pra caramba Aqui tem uma subidona muito louca Será que vai em terceira? Vai Vai, bom É que a gente tem uma subidona vai dar uma arranhada Não, sério Vocês não tem noção, cara É muita velocidade É muita pressão É uma coisa fora do comum, cara O conforto disso É sensacional Olha que visão, gente Olha que visão Cara, isso Não tem calor que pague a sensação de tu estar num lugar desse, tá ligado? Tá dentro do céu Estamos chegando aqui num lugar tradicional Tomara que tenha um lugar pra parar, né? Coisa que vai ser muito difícil Não sei se a gente vai conseguir bater a foto aqui no Uno Mas vamos parar aqui no Uno Vamos arrancar a porta desse carro Nós vamos tentar fazer uma foto aí do Uno Eu acredito que vai ser um pouco impossível porque tem muito carro, tem muita gente aí e não pode parar no meio da estrada Porque pode acontecer de uma viatura da polícia acabar dando uma multa e eu não quero ganhar uma multa, né? Eu não tô ganhando pra pagar a multa Então vamos tentar só botar uma foto ali do Uno pra fazer a thumb E vamos continuar o rolê Cara, não tem, não tem não Top demais Pra galera aí dando uma pescada Praia, calma, cara Top demais Hora da continuidade do rolê aqui O mundo tá fazendo um barulho de correia Normalmente vai dar merda E é bom dia E vamos lá, né? Parece uma Porsche subindo aqui Vamos achar um gamassa pra fazer a thumb Olha aí Olha aí a pressão, galera A gente tem um barulho de correia A gente tem um barulho de correia Vamos ver se dá pra fazer a thumb aqui Tem que achar um lugar massa Se liga só que doideira, mano Cara, é muito massa isso, mano Muito top Se não me engano lá é Itapê, mano Aqui é Aquela casa que eu tava te falando Vale só uns trocados É... Pra frente lá, se eu não me engano O cara tá vendendo a casa por 7 milhão Nossa A casa tem 7 cômodos Sendo desses 7 6 Não, 5 suítes Com hidromassagem e tudo A cozinha é maior que a minha casa e o meu rosto Vendo estes veículos Eu também tô vendo Também tô vendo E aí Caralho Parece que caiu dentro da água do mar E lá não poderia ser Isso aí foi jogado com a pereta Tá louco, cara Uma porra tem de graça Ninguém vem de graça, não quer Imagina vender Tem louco pra tudo, né? Tá louco A primeira quadrada Não sei se é o primeiro enquadro do ano Na verdade é o primeiro enquadro da minha vida, né? Na verdade é o primeiro enquadro da minha vida, né? Tô passando pelas redes aqui E aí E aí E aí E aí Pode falar agora Ufa, que não passa nem uma agulha E aí E aí Tá maluco Tá maluco Tá aqui embaixo Tava tudo certo Nós não tamo ilegal Tá maluco, ó O cozinho E aí Tá maluco Tá maluco É galera, não foi enquadrado na Blitz, né? Então Tava mal mais fechado, né? Tava mal mais fechado, né? Tava mal mais Tá maluco Tá maluco Não sei se vai dar pra dar um acelero muito louco, porque tem bastante movimento Tá maluco Acho que não é oi Não sei se vai sporcer O Ifp4, já tá ativado É, muita pressão, galera. Meu Deus, por que frear dentro do túnel, gente? Então, galera, esse aí foi o vídeo. Rolesão pela Interbrias, com um no sol cano. Agora nós estamos indo para o beira-mar, dar um rolezão, fazer aquele vídeo épico. Mas é motivo para outro vídeo. Esse aqui já está ficando extenso demais. Passamos no túnel do Morro do Boi, mas não deu para filmar, tinha muito trânsito. Aí não tem nem graça. E é isso aí, galera. Movimento do caramba. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa aquele likezão. Comenta aí. Deixa o like. E bora lá. Valeu, galera. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.